A banca do Nickerson é tradicional na Praça Tamandaré e lá nessa época, claro, não falta caqui. Hoje o estoque está menor porque vendeu muito. Hoje vendeu mais do que a expectativa do dia. Goiás não é produtor de caqui. A maioria das frutas vem de São Paulo. A família do Nickerson tem mais de 30 anos de experiência com vendas de frutas. E claro que eu aproveitei para pegar dicas de como comprar um caqui de qualidade. Então o consumidor precisa se atentar para a casca. Ela precisa estar assim, lisinha, firme e jamais ter rachaduras. As rachaduras, além de ser um risco para contaminação, significam também que o caqui já está passando da hora de ser consumido. Ah, e já que estamos na estação do caqui, tem duas coisas que favorecem o consumo. É uma das poucas frutas que não teve aumento. A caixinha continua custando 10 reais e ele é cheio de nutrientes. Nós conseguimos encontrar no caqui diversas vitaminas e minerais, como vitamina A, vitamina C, ferro, zinco, fósforo, cálcio. E também o caqui é uma excelente ponte de fibras e de hidratação para a nossa alimentação. E tem caqui em toda esquina. O Adriel diz que ele é mais preferido do que o caju e só empata nas vendas com a banana. E pensa que tem dificuldade para comprar? Dá para levar até através do pix. Pode comprar com cartão de crédito ou até com pix também. Goiano é conhecido por gostar mesmo é de piqui. Independente da rima, a mesma coisa acontece cada vez mais com o caqui. Goiano gosta de caqui? Muito. Vende bem caqui.